Galerinha, eu vou contar uma piada pro meu papai e se ele dá risada vocês vão deixar o like aqui embaixo e vocês vão comentar aqui a nota pra piada, belezinha? Então vamos lá, vamos lá papai. Ó, se você dá risada eles vão ter que deixar o like, beleza? O que o Brock disse pra enfermeira Joy? O que? Me dá uma chance. Você deu risada? Vai galera, então agora vocês vão ter que deixar o like já que o meu pai riu. Se inscrevam no canal galera e mandem o canal pra um amigo de vocês porque a gente tá quase chegando em 3 milhões e ia ser muito legal se a gente chegasse antes do ano novo galera. Então velho, manda todo mundo aí o canal, beleza? Se inscrevam no canal se você não for inscrito e ativa o sininho, beleza? Agora fiquem com o vídeo. Papai, 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 papai. Táaient que você. Papai, 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 papai. Todo mundo se impressiona muito mais com eu do que você. Papai, 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 papai. Eu tenho uma piada nova. Qual? Tá preparado? Pater, você disse uma piada nova? É? O que foi? Bom, vamos lá, ó Qual é o Pokémon favorito do Batman? Eu não vou rir dessa, quer ver? Qual que é? O Zubalt, o Golbat, o Crobat Ah não, que você tá rindo dessa piada Isso não foi engraçado Engra... Você gostou, mamãe? Gostei, olha minha cara de animada O que o Muck fez, foi fazer na academia? Mostrar seus Mucks O que foi, papai? Você não tá curtindo, não? Essa não foi boa Ah não? Então, qual é o carro favorito do Pikachu? Qual? Uma picape Filho, de onde você tá tirando essas coisas? Ah, papai, já que eu não posso ser amigo de nenhum Pokémon Eu tô inventando piadas Pera, você vai abrir um show de comédia? Não, porque você não deixa eu falar com nenhum outro Pokémon Eu sou o Black Mewtwo Eu, meu filho, não pode falar com ninguém Mas é verdade, você não pode Ah, mas ele pode falar com a gente É, vamos ser amigos e jogar videogames Não Por que não? Porque você é chato Chato, chatão Chato, chatão Foi embora Papai, por que que longe você fica parecendo um Mewtwo, Shine? Porque eu tenho várias formas, entendeu? Ah, então você tá usando a sua forma chata pra sempre Hã? O que que você falou? Você tá usando a sua forma chata pra sempre Não fala isso de seu pai Por que? Não fala Já chega aquela vez que eu tive que superar você ficar chamando que eu tinha o cabelo de outro personagem Mamãe, tá me sentindo superior Você fica falando que eu tenho o cabelo do Whis Você é o Whis do Dragon Ball nas horas vagas, mamãe Não! Para com isso! Fiquei sabendo saber até imitar ele Por que que você foi lembrar ele dessas piadas? Ah, é verdade, né? Por que que eu fui lembrar? O que que a mamãe disse pro Whis? Hã? Usa o Darkrai Vamos fugir dele? Vamos aproveitar e ver esse... Essa cidadela d'água aqui? Papai, volta aqui Filho! O que? Eu tô atrás de você Eu achei uma coisa interessante aqui O que? Olha aqui Um templo d'água Um templo d'água Ah, e o que que tem dentro? Um monte de nada Ah, não E por que que tem esse templo, então, se não tem nada? Sei lá, vamos ver... Bolha de respiração Pronto, posso falar da minha água Ah, não tem nada mesmo? Nada Nossa, não tem nada aqui E por que que tem isso aqui? Será que tem algum fóssil de algum pokémon histórico? Bom, talvez deve ter algum pokémon pré-histórico por aí Tirando que eu tô me afogando Peraí, você não sabe nada? O que que você tá falando com a gente? Ah, eu tô falando dela praticamente Agora tirei eu daqui Ai, tá bom Meu Deus do céu Vem Ah, eu queria que tivesse algum pokémon pré-histórico aqui dentro Vou deixar ela parar daqui Já volto Pera, você vai explorar lá dentro? Vou Eu vou ver se eu acho algum pokémon pra eu contratar Pra meu serviço Ah, mas ninguém quer trabalhar pra você, papai Como não? Eu preciso de um cara que trabalhe com logística pra mim Vamo lá Vem pra cá O que? Eu acho que eu já sei pra quem que eu puxei o lado piadista Ai, ai, ai Não Não, não Eu vou bloquear esses poderes Não vai ter hoje isso Ah, é? Não Não vou transformar em outro Agora você quiser Sai Sai Sai, não Para de me deixar aqui Quem tá aqui suave de bastão O que? Eu sou um disco voador Papai Oi Qual é o rei que usa a coroa pra baixo? Hum O Slowking Ai, filho Ah, foi boa Vai falar que não Ah, foi boa mesmo Só que aí, filho Oi Você gostou, mamãe? Gostei Só que eu preferia Preferia a piada do seu pai Não fala isso Gostou, né? Mas conta, sei lá Ah, não Não, você não E aí Eu ouvi falar que vocês querem Botar piada, não é? Ah, não Qual é essa piada? Você já ouviu aquela da Ivy? Que caiu da árvore? Essa, meu Ei, você já ouviu a Ivy? Oi, a Ivy Ai, pelo menos Eu já sei todas elas Eu tampei ouvidos sobre a Ivy E aí, gente? Você já ouviu a piada do Growlet? Qual que é do Growlet? Ele escorregou na praia E caiu na água Ah, vem pra cá Eu gostei Vamos voltar pra terra, papai Hã? Vamos voltar pra terra, lá Vamos, vamos Ah, eu gostei da piada deles É, eu não gostei Por que não? Ah, pera aí que eu tenho que ir voltando Trazer sua mãe Nossa, uma primarina Ei, primarina, é suave? Suavona Quer ouvir uma piada? Qual? Qual é a música favorita do Hitmonchan? Qual? Segura o Tchan Amado o Tchan Ah, não Sabe qual que é a prima mais legal do Pokémon? A primarina Não é essa mesmo É a primarina Papai, eu tô passando mal O que? O que? Eu tô passando mal Papai, sabe que o Meow come todo dia de manhã? O que? O que? Fala, ração de gato? Max gato? O que? Filho! Não consigo contar Por que não? Deixa quieto Ai, meu Deus, filho Eu acho que eu vou parar de ser um Pokémon, papai Sério, eu não tô conseguindo mais Não deixo Você vai ser esse meu Pokémon Você vai ser do exército E chega de piadas Por que chega de piadas? Chega! Mamãe, usa o Dark Cry nele Tensadelo! Não, não, não Mil milhão de piadas, não Não, não Pera Não, pera Não, essa piada não Qual piada? Porque no Flash existe o raio amarelo Aqui existe o raio negro Quem é o raio negro? Não sei O Dark Cry Não! 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 Gostei dessa Hã? Gostei dessa Gostou? Gostei Não, não! Parabéns! Queimou tudo Cê me atacou É, eu tinha que lembrar Pra mim mesmo Que isso não era verdade Cadê ele? Ah não Que que se virou, papai? Ah não, você não virou um De Lady Shine, né? Ah não Volta seu pai anormal, por favor Que agora ele vai gostar Que agora ele vai gostar Da piada Papai Eu juro que é a última Ah não Eu tenho uma piada com isso Conta O que que o Pokémon fala pro Doug? O que? Doug Trio Gostei Gostei Ah não Você realmente gostou Gostei Gostei Mamãe, vamos deixar o papai aqui Vambora? Vamos Mas você não pode ficar transformando seu pai Em essas coisas Volta ali no normal Ah, tá bom Voltar ao normal Filho Oi Ah não Olha a sua mãe ali Ai não Para Eu já parei Pronto, vamos sair daqui Vamos Ai, vamos papai Mas sabe o que eu vou fazer agora? O que? Eu vou ir lá aprender mais piadas com o tio Golem Tá bom? Pera Você tava aprendendo com o tio Golem Eu tava ele Que me ensinou todas as piadas Eu vou destruir todos os Golems Da face da terra Mas antes dele, papai Eu queria te contar a última piada O que? Você já viu a piada do Mewtwo Que tava derrotando o Ash E o que aconteceu com ele? O que? Foi derrotado Você quer a última então? Pra acabar com você? Pra acabar com todo mundo? Sabe qual que é o Pokémon mágico do Pokémon? Qual? Magikarp Beleza Legal Não foi tão ruim A piada que morreu todo mundo É tipo aquela piada no céu tampão Ah não, olha quem tá aqui Slowpoke Ah não Tchau babai, tchau 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 Tchau